Bom pessoal, aqui agora eu queria comentar com vocês sobre este detalhe aqui. As portas desse imóvel tem 76.3 de altura, as 5 gavetas tem 14.9, 1, 2, 3 e 4, uma das portas já está instalada e 5 gavetas. Então, eu comecei a instalar, elas são de toque, encosta e ela sai. Então, eu comecei a instalar a de baixo porque eu precisava saber dessa medida da folga, tá? E aí, então, eu instalei a de cima. A de cima, ela é mais difícil de instalar. Vamos lá, a de baixo. Coloca uns calcinhos, assim embaixo, tá? E claro, mais umas fitinhas junto, né? Umas fitinhas fininhas, no caso eu coloquei só uma fitinha, deixa eu ver. É, eu coloquei só uma, ó. Coloquei só uma, ficou bem justinha. Aí, eu peguei e parti para a porta. O que que acontece quando é gaveta de toque, tá? Ela precisa dessa folga aqui, ó. Para fazer o clique dela, vou empurrar ela, olha lá. Ó, ela precisa de 4 milímetros para dar ela sair, ó. Tá? Então, tive que instalar primeiro essa aqui de baixo, ó. Aqui. Aqui está o gabarito das gavetas, ó. Tá? E aí, depois eu instalei, então, a... A porta também, ó. Com a mesma folga, ó. Tive que deixar uma folga. Coloquei duas dobradiças na parte superior para aguentar o peso, porque ela é muito larga e alta, né? E instalei aqui também, então, o pulsador. E para dar essa folga, ó. Para dar essa folga, o pulsador também tem que estar instalado mais para frente, tá? Aí, então, é só fechar aqui, ó. Claro, agora eu não abri com o pulsador, mas olha lá como é que faz, ó. Tá? Ó. Só fazer assim, tá? Óbvio que o móvel não está totalmente plano aqui no momento, porque na casa do cliente, sim, ele vai ficar totalmente plano. E essas folgas aqui das portas vão ser corrigidas com a regulagem das dobradiças, né? Mas como não é o intuito agora, o intuito agora é acertar isso aqui. E vamos lá agora ao detalhe, ó. Deixa eu apertar isso aqui para vocês verem. Para regular a de cima, como eu não tenho acesso a colocar aqui um sargento e segurar a frente, eu tenho que ir pelo risco, ó. Aqui tem um risquinho ali, ó. E lá. Que são essas medidas aqui. Aí, o que eu tenho aqui agora? Opa, não quis trancar. Tem que sempre pegar no meio. Eu vou agora pegar minha escala métrica. Venho aqui, coloco ela ali e vejo quanto que está dando. Olha quanto que está dando, ó. 46,3 ali, ó. Estralando certinho, né? Aí eu venho aqui deste lado, tá? Coloco lá. Ó. 43,25, ó. Está quase, vírgula 3. Então, agora eu vou identificar onde é que ele está um pouco torto, tá? Então, bem provavelmente aqui. O parafuso não está todo apertado. Então, eu posso dar uma averiguada. Vamos lá de novo. Olha lá, ó. 46,29,28. Quase 46,3. Então, agora eu faço o seguinte. Eu tenho aqui as frentes da gaveta, tá? Lembrando que isso aqui é um material metallic suede, tá? Ele é um prata metálico, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho uma fresta. Aqui é a gaveta de cima, né? Que está lá. Uma fresta, duas, três, quatro frestas. E aí, a gaveta de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou unir aqui agora elas tudo. Vou ver a medida que eu tenho aqui, ó. Tá? Ó. A medida que eu tenho aqui. E vou ver quanto é que está dando lá, ó. 45, exato, né? Então, a gente vem aqui agora na calculator. 46,3. Lembra lá a medida no móvel. Menos 45. Sobrou isso. Agora, a gente vai ter que calcular quantas frestas eu quero. Uma, duas, três, quatro frestas. Dividido por quatro frestas. Minha folga dos gabaritos, que são esses aqui, ó. Ó. Meus gabaritos aqui, ó. Um MDF de 2,9, 3. Minha folga tem que ser de 0,32. Então, agora eu venho aqui, faço a ferição com... Estou com uma escadinha aqui para subir, para poder soltar aqui, né? Então, aqui agora eu venho, faço a ferição. Pego aqui, ó. Um. 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 Paquímetro. Venho aqui, pego o paquímetro. Olha só. Tá? Com uma fita e mais um MDF. Olha quanto que está dando lá, ó. Trinta e... Tá dando trinta e... Três milímetros e seis décimos, tá? Eu lembro que eu precisava de trinta e dois, né? Ou seja, três milímetros e dois décimos. Agora vamos ver quanto é que está o MDF. Agora a gente faz essa aferição aqui, ó. Olha quanto é que está dando o MDF lá, ó. Tá dando... Três milímetros e quase um décimo, se vocês forem olhar lá, ó. Tá? Então tá tranquilo. Eu consigo fazer a minha... Tá vendo se eu... A fita lá, ela chega a ser grossa, entendeu? Ó. Tá? Essa aqui é a mesma fita que vai aqui. A fita que vai aqui, no caso, aqui foi feita a fita. Pra não aparecer o branco, ó. Tá? Ó, tá vendo? Não aparece o branco. Só aparece quando tu abrir. Tá? Ó. Entenderam pra que que eu coloquei essa fita aqui? Tá. Então tá tranquilo. Consigo fazer a... Olha só tudo isso aqui, ó. São peças. Esse lado esquerdo aqui, ó. São tudo peças pra fazer aqui. Tá? Aqui, então, eram os pés. Os pés. Esse aqui eram as costas, né? Aqui. Aqui gavetas e tal. A frente de porta, frente em gaveta. As laterais e a parte da frente de trás das gavetas, né? Cima, abaixo. Sempre faço cima, abaixo. Essas aqui, então, são duas... Deixa eu ver. Duas prateleiras que vai aqui. Uma aqui. Vimos que vai lá até aqui. Que que era essa medida aqui, cara? Não me lembro agora. Bah, não me lembro dessa medida. Mas eu escrevi, já deve ter cortado. São cinco peças. Que que são aqui que eram cinco peças? Bom, então agora vamos regular as gavetas. Daqui a pouco eu me lembro o que que era isso aqui. Vamos colocar as gavetas. Antes de trabalhar, tem que numerar ela. Aquela lá é a cinco. A de baixo. A quatro. Vamos pra quatro agora. Ó, coloquei ela no lugar. Agora vamos empurrar ela pra ela trancar. Foi. O que que aconteceu aqui? Nesta marca de corrediças. Primeiro que corrediça de toque é uma desgraça, tá? Não, não damos garantia. Esse plástico aqui, ó. Essa parte aqui. Ela veio um milímetro mais larga do que o ferro da corrediça. O que que eu fiz? Passei um taco de lixo aqui, ó. Lixei. Podem ver que tá arranhada a corrediça. E tive que pegar um spray desengripante, lavar isso aqui de óleo. Lavar isso aqui de óleo, tá? Pra deixar isso assim, ó. Liso. Porque a graxa que vem, a graxa ela é grossa. A graxa tranca, ela é lenta. E o spray desengripante. Nossa, isso aqui faz assim, ó. Se não fosse spray desengripante, ela não ia correr assim, ó. Entendeu? Porque essa marca não presta essa aqui. Que tinha aqui. No caso, sim, de correr, né? Ela funciona, tá? Mas ela não... Eu tive que fazer esses melhoramentos. Porque não tem disponível. Faltou no mercado brasileiro, no momento. A corrediça boa, tá? Então, vamos lá. Então, eu fiz ela ficar boa, tá? Spray desengripante, eu botei esse aqui, tá? O que que eu faço aqui agora? Lembra dos enchimentos, né? Pra... Pra regulagem. Deixa eu ver se ele tá na mesma altura. Tá. Porque às vezes pode ter diferença, né? Fica parado, se ficar guardado. Isso aqui já tem 5, 6 anos guardado esse estaquinho. Então, agora o que que eu venho e vou fazer? Venho com a frente da gaveta. Coloco ela aqui. Ó. Desculpa a filmagem, que eu tava cuidando a gaveta, mas não a câmera. Coloco ela ali. Bom, então... Bom, agora tá o compressor de 20 pés ligado, né? O que que eu faço aqui? Prendi com sargentos, tá? Eu chamo de grampo. Não costumo chamar de sargento. Coloquei uma fitinha. Lembra que a fitinha ficava mais larga do que eu queria? Beleza. Só que tem um porém. No momento que eu aperto aqui, ó. Tá. Ele fica justo, ó. Tá muito justo. Tá apertado aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu tiro fora isso aqui. Olha só como é que ele fica. Ele fica afogadinho, ó. Tá. Ó. Fica afogadinho. Aí, agora, eu faço o seguinte. Eu solto isso aqui. Dou uma batidinha. Ó. Já ficou. Tá bem certinho, ó. Ó. Tá. Ela tá assim, só pegando a lapinha. Aí, eu venho aqui. Olha só. Aquela ficou com a folguinha. Eu venho aqui. Solto assim. Dou uma batidinha de leve. Aperto. Olha só como é que ela ficou. Essa ficou mais justa que a outra. Agora, vamos baixar de novo aqui, ó. Porque elas fizeram um efeito gangorra, né? Ó. Ficaram bem justinhas. Então, elas estão dando aquele 3 milímetros e um décimo, tá? Que era. Agora, eu venho aqui no meu... Já tô aqui com os parafusinhos, né? 13,5 e 30. O que que eu posso fazer aqui agora? Dou mais uma apertada. Assim. Veja se isso aqui tá bem regulado, ó. Tá certinho aqui. Tiro elas fora, pra elas não caírem, né? No caso. Que agora já tá firme. Aperto na gaveta. Ela vem pra frente. Coloco, ó. Por enquanto, dois parafusinhos. Tá. Cadê a parafusadeira? Tá aqui embaixo. Depois tem que botar o pé do móvel. Aqui, o frontal. Aí, o parafuso. Vamos ver se eu vou conseguir parafusar e mostrar pra vocês. Vamos ver aqui. Aí. Acho que eu vou conseguir sim. Vou conseguir sim, porque eu tô alavancando com o braço aqui. Opa, tem que filmar, né? Não é só... Só falar. Aí. O que que eu faço? Vamos... Fechar. Tá aí ela, então. Só tirar. Já temos duas. Eu tinha tirado a de cima, pra poder entrar a luz aqui, né? Tem a luz aqui, ó. Então, eu tirei ela de cima, porque daí eu consigo trabalhar. A primeira, sempre é mais difícil de fazer. Porque eu não consigo fazer, prender isso aqui, ó. Aí eu teria que ter um grampo com esse fuso. Pelo menos desse tamanho, assim, o fuso. Porque daí eu ia conseguir prender ele ao contrário. Porque tu tem essa base aqui de seis, né? Que é a montagem. Então, bom. Isso quem é marceneiro vai entender o que que eu tô falando. Então, como eu disse, esse aqui é o gabarito, ó. Frente da gaveta. Frente. E a gaveta tá aqui, ó. Que são os centímetros. Isso aqui tem 14.9. Então, vamos lá. Vamos botar o outro agora. Bom, daí aqui a gente fez a regulagem, né? Da fresta das gavetas. Prendemos a frente com sargento. Agora, dá pra remover aqui as palhetinhas aqui. A gente toca nela. Ela sai. Já tem os dois parafusinhos agora pra prefixar ela, né? Aqui na obra, na casa do cliente. Depois, na instalação final. E feita a regulagem final. Subo aqui na minha escadinha, né? Pra ter acesso. E... Parafusamos. Bom, então tá parafusado. Deixei até a máquina ali dentro. A gente faz o toque dela. Tiramos os sargentos aqui. E mais uma gaveta está regulada. Ó, mais uma gaveta. Agora falta as duas aqui. Tranquilo. Aqui, porta de toque. Olha aí. Mais uma, então, está... No lugar. Vamos para a número dois. E a número um já está pronta. Então, já temos mais uma frente fixa aqui com sargentos. Tiramos, então, os gabaritos aqui de marcação, né? Que é uma fitinha mais um MDF. Pegamos, então, o parafuso 3616. Opa, tem que fazer uma forcinha a mais. É que o móvel ainda não está totalmente fixo, né? Cadê o outro parafuso? Colocamos. Agora, só parafusar aí. Tá aí, então. Já está fixo. Prendemos ela. Tiramos aqui o... O sargento. Tranquilo. E agora, então, vamos fixar a última. Então, está aí. Está fixado. Todas elas. Não vou abrir todas elas agora para o móvel não vir para frente, tá? Porque ele não está fixado ainda no local do cliente. Aqui, então, fecho de toque, né? E vai tomar forma. Aí, pessoal, está fixo. Cinco gavetas. Está aqui, então. Essa aqui. A dois. Não, mas tem que apertar bastante, cara. É que o móvel ainda não está fixo no local. Eu não quero forçar, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Uma coisa. Nem sempre ele encaixa os dois lados certos. É por causa dessa marca, eu acho. Tá? Mas se eu não tivesse colocado o spray desengripante, isso aqui não ia andar assim, ó. Ele ia tocar e ia ficar só que assim, ó. Está aí, então. E agora, então, vamos colocar as outras três portas também já estão prontas. Já laminei elas, já coloquei as dobradiças, tá? Já limpei elas também, tudo direitinho. E vamos colocar elas, então. Ó, está vendo como eu não dei o clique, ó? Eu não dei o clique. Então, no momento que eu deixar cair a porta, ó, ele vai soltar, ó. Então, tem que dar o clique para ali. Então, está aí. Tudo reguladinho. Medidas aferidas. Olha só como é que ficou a fresta aqui, ó. Entra em união, ó. Direitinho, tá? Aqui, então, fecho de toque. Né? Ó. Tudo direitinho. Bacana. Dobradistas super alta. Pulsador, né? Para as portas, ó. Aqui a dobradiça reta. Aqui a dobradiça super alta. Aqui a dobradiça curva. Tá? Show de bola. Bacana. Visual ficou totalmente metálico por fora. Tá? Ó. Bem bacana. Show de bola, né? Então, agora é só fazer os tampos. Que são essas peças aqui. Beleza? E, claro, também os pezinhos, né? Tem que fazer uma tirinha aí. Então, tá aí, pessoal. Tá todo ele instalado. Tudo direitinho. Ó. Só entregar o cliente. Na verdade, agora, então, eu tenho que fazer os tampos dele agora. Ó. Tá. Tá aqui ele. Tudo instaladinho. Ó, direitinho. Tá regulado. Regulado aqui, né? Depois, na casa do cliente, tem que regular de novo. Ó. Tá. Agora, vamos fazer as prateleiras e o tampo. E aqui, então, as gavetas, né? Show de bola. Notem que tá bem alinhado, ó. Tudo alinhadinho, direitinho. Ah, e aqui também eu tenho que fazer o pé aqui agora. Que vai ser uma peça de 5,4 mais os pezinhos de 4 milímetros de plástico, né? Aqui, então, usei uma cunha pra regular o nível, né? Olha só como é que ficou aí. Show de bola, né? Aqui, então, como é que ficou essa parte aqui, né? E bora lá, então. Aqui é só uma sujeirinha. Assim. Também uma sujeirinha. Ah, vou mostrar como é que é a parte de trás dele, ó. A parte de trás dele é assim, ó. Ó. Tem que ter esse desnível aqui, ó. Tá. O tampo vai cobrir aqui, ó. Tá. Então, esse desnível é só pra não dar um encontro no canto da parede, tá? Tá.